João Batista, no deserto, comia gafanhotos com mel silvestre. Comer gafanhotos com mel silvestre? Que coisa é essa? Você comeria? Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Jonas Leite, e pra mim é um prazer muito grande e imenso mesmo estar aqui junto com vocês, novamente pelo canal Plenitude, trazendo hoje uma curiosidade bastante interessante na Bíblia. Você já ouviu falar que João Batista, no deserto, comia gafanhotos com mel silvestre? Comer gafanhotos com mel silvestre? Que coisa é essa? Você comeria? Eu penso nisso, mas não sei se eu teria coragem. Mas vamos falar sobre isso, se realmente ele comia gafanhotos com mel silvestre, se não era alguma outra espécie de alimento, o que era que a Bíblia diz? Eu vou falar pra vocês, tá? Mas antes disso, gostaria que você se inscrevesse aí no nosso canal, se ainda não é inscrito, ativasse o sininho para ser avisado, avisada, quando nós postarmos vídeos úteis e interessantes pra você como esse, tá? Todos os dias nós postamos oração da manhã, oração da noite, leituras bíblicas diárias pra você ler a Bíblia todo em um ano, e além disso, ainda explicações da Bíblia e também fatos do dia à luz da palavra, ok? E agora esse quadro novo, curiosidades da Bíblia. Então tem bastante coisa interessante no nosso canal e você não pode perder nenhuma delas, tem que ficar inteirado de tudo isso, tá bom? Então se inscreve aí, ative o sininho e você vai ser avisado quando nós postarmos vídeos pra você, ok? Então vamos lá, a Bíblia diz no Novo Testamento, e nós temos em Mateus capítulo 3 e outros textos, falando a respeito do gafanhoto como alimento. E João Batista no deserto se alimentava, fazia uso desses gafanhotos como alimento. Alguns teólogos até dizem que a palavra traduzida ali por gafanhoto não era bem gafanhoto, mas talvez uma espécie de alfarrobeira, o fruto da alfarrobeira, a alfarroba, aquele mesmo alimento que o filho pródigo comia, e não era propriamente um gafanhoto, mas era uma espécie vegetal. Alguns outros teólogos dizem que era uma espécie de peixe, mas na verdade era gafanhoto mesmo, era gafanhoto, porque dizem algumas tradições judaicas, rabínicas, que era comum se alimentarem de gafanhotos naquele tempo, e eram até um alimento das famílias mais pobres, e que tinha até gosto de camarão, ou tem gosto de camarão, o chamado gafanhoto. Mas como João Batista era uma pessoa totalmente diferente, ele não gostava dos luxos, ele vivia numa vida bem simples, e naquele tempo era muito comum as pessoas terem o hábito da glutonaria, nos grandes palácios, as pessoas que estavam ali na corte do rei, ele pregava muito para essa camada da sociedade, ele pregava contra essas coisas, essa vida luxuosa, essas vidas cheias de regalia, ele vivia uma vida simples, usava uma roupa feita de pelos de camelo e tal, comia ali os seus gafanhotos, que tinha até um gosto de camarão, podia ser até uma comida sofisticada para os dias atuais, mas naquele tempo era uma espécie de comida para as pessoas mais pobres da sociedade. Então vamos lá, se o gafanhoto que João Batista comia era gafanhoto mesmo, nós temos alguns indícios aí nos dias de hoje pela ciência, de que este alimento é um alimento riquíssimo em proteínas, cientistas já pesquisaram e dizem que realmente é uma espécie de alimento rico em proteínas, mas fica ainda uma dúvida, a Bíblia não declara esses tipos de insetos como imundos, impróprios para a alimentação? Então, se João Batista procurava ter uma vida regrada, uma vida de acordo com os princípios da palavra de Deus, será que realmente ele faria uso de um alimento impróprio, de um alimento impuro? Vamos ver se realmente a Bíblia se refere aos gafanhotos como alimentos impuros. Lá no livro de Levíticos, capítulo 11, nós temos a referência sobre esse alimento. Capítulo 11 de Levíticos, versículo 20 em diante, diz assim, Olha, todas as pequenas criaturas que enxameiam, que têm asas, mas que se movem pelo chão, serão proibidas para vocês. E dentre estas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm pernas articuladas para saltar no chão. Dessas, vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhotos. Olha aí, então, tiramos mais essa dúvida. O gafanhoto não era proibido na lei. A maioria dos insetos, sim. Mas, com a exceção daqueles que têm pernas articuladas para saltar no chão, esse, sim, seria o tipo de gafanhoto próprio para alimentação. Então, já sabemos que o gafanhoto está, de acordo com a prescrição bíblica, poderia ser comido. Então, tiramos mais essa dúvida, E aí, concluímos que realmente o que João Batista comia, junto com o mel, lá no deserto, eram os gafanhotos. E tem uma empresa israelense que, há seis anos, vem desenvolvendo pesquisas e aprimorando aí os seus... Aprimorando, aperfeiçoando aí a sua descoberta. E eles estão criando vários tipos de alimentos à base de gafanhotos. Eles já têm aí a... Pretendem fazer barras de cereais à base de gafanhotos. Biscoitos, até balas, com o sabor desse alimento, ou a base desse alimento. Então, eles pretendem, com isso também, estar trazendo uma solução para o problema da alimentação do planeta. Nós sabemos que, até o ano de 2050, Dizem que a população pode chegar a 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas até o ano de 2050. É muita gente. Onde encontrar alimento para toda essa gente? E alimentos ricos em proteínas. Nós sabemos que a carne, hoje, é um dos produtos mais cheios de proteínas, que são consumidos no mundo. Mas também que os gados que se criam, consomem muita água. E é um problema para alimentar todo esse mundo. Com poucos recursos de água que vão se escasseando a cada ano. E poucos recursos agrominerais. Então, o que fazer? Esse cientista ou empresário israelense já pretende produzir esses gafanhotos, criar esses gafanhotos e transformá-los em alimentos em grande escala. Não só ali para a região de Israel, Palestina, territórios vizinhos, mas também, quem sabe, exportá-los para o mundo todo. Mas aí fica a questão. Será que todas as pessoas vão se adaptar a esse tipo de alimento? Será que muitas não vão achar a coisa meio que assim, ter meio que um nojo de comer alimento à base de gafanhoto? Ou se alimentar desses insetos? Olha, tudo isso aí são perguntas que ficam. E quem sabe é uma questão da gente estar se adequando, estar aí acostumando. Tudo é... A gente, o ser humano, tem essa tendência de se adequar a diversas situações. E numa situação de necessidade, é bem provável que nós estaríamos nos adaptando e estaríamos, assim, fazendo uso desse tipo de alimento. Ainda mais sabendo que é um alimento tão saboroso, tão nutritivo e tem o gosto de camarão, que muitas pessoas amam, né? Então, tá aí. Concluindo, você comeria gafanhotos ou pratos à base desse alimento? O ser humano, ele pode se adequar a qualquer situação. E numa situação de necessidade, com certeza nós iríamos aderir a esse prato. E até mesmo sabendo que ele é muito nutritivo, muito cheio de proteínas e tem o sabor do camarão, ok? Então, tá aí. Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. E não esqueça de curtir o nosso vídeo, dar o seu like e também compartilhar com outros. E você ainda pode sugerir aí nos comentários do nosso vídeo outros assuntos e curiosidades da Bíblia que nós poderemos trazer pra você, tá bom? Ainda na descrição do vídeo, temos um convite pra você participar do nosso grupo de WhatsApp. Ali você pode entrar em contato direto conosco, fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas e também sugerir novos temas dos quais nós vamos poder estar discorrendo nos próximos vídeos, tá bom? Além de outros privilégios ainda, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Tchau.